Música Bem vindo ao canal Vida Real Sandra Gente, hoje eu quero falar dessa planta aqui Parece um mato, um capim Mas talvez você não esteja reconhecendo Olha isso Gente, esse capim que parece uma erva invasora Uma erva daninha Se chama Tiririca da flor amarela Ou talvez aí você conheça como a falsa Tiririca Marissobravo Gente, olha isso Ela costuma aparecer aí Em lugares úmidos e sombreados Quem mora no interior, né? Já deve conhecer Ela não coça, tá gente? Não precisa ter medo Que ela não vai te causar nenhum dano, nenhuma alergia O engraçado é que eu acabei de retirar Ela estava junto a uma pedra Olha, está bem úmida Bem úmida as suas raízes E ela é uma planta Que contém alguns tubérculos Olha isso, gente Olha aqui É uma batata Parecida com a das Amiocuca Olha, é uma batatinha que tem aqui embaixo E essa batatinha aqui Ela é usada aí para fins medicinais, tá? São comestíveis E o engraçado é que ninguém dá nada por ela Mas ela é rica em fósforo, zinco Ela é utilizada aí para fabricar os emusificantes É, aqueles emusificantes de culinária Pois é, é daqui que vem Olha isso E ela dá umas flores amarelas Que acontece o ano inteiro Essa daqui eu retirei, olha Deixa eu mostrar aqui Ela estava, gente Com a flor aberta Só que à medida que eu fui, assim Eu demorei muito caminhando com ela Estava muito sol Ela se fechou Mas a foto que eu coloquei aí No começo desse vídeo Na abertura do vídeo Em destaque Ela está com as flores abertas E ela fica daquele jeito ali Tá O que acontece Você pode cultivar A tiririca amarela em vaso Gente, ela fica no mesmo estilo do clorofito Fica muito bonita Essa aqui está bem maltratada Porque eles estavam arrancando Fazendo limpeza no local E o detalhe Eu vou estar focando melhor Deixa eu tentar aproximar para você ver Existem sementes Aqui Olha aqui Olha Parece Parece grãozinho de areia Deixa eu jogar aqui na minha mão Olha a semente dela Gente, é muito pequenininha Essas são as sementes da tiririca amarela E eu vou estar colocando ela É... No vaso Olha Eu quero que ela fique, né Apenas uma pequena moita Como se fosse uma moitinha de capim mesmo Aqui eu preparei o substrato Aqui eu tenho Terra vegetal Muz de minhoca Esterco de boi Torta de mamona Tá Preparei esse substrato aqui E vou estar colocando então A tiririca nesse vaso E já mostro como ficou Pronto Coloquei no vaso Coloquei o substrato Aqui, gente Eu vou estar retirando Só essa folha machucadinha Que está aqui embaixo Lembrando que aqui, ó Nessa pequena vagem Tem umas sementes E dela Do meio dela Toda Sai em hastes, tá Com os frutinhos Ela ainda não está frutificando Ela está florindo E as pessoas usam aí, né É... Os tubérculos As suas batatas Né Para fins medicinais E os pássaros Comem muito Os frutinhos que dão Aqui nessa planta Então fica aí a dica Olha só Se você tem aí na sua casa Não arranca Não fica jogando fora Porque ela tem o seu valor E ela se alastra, gente Muito rápido Tá? E pra você Tiririca amarela